11 horas em ponto e a gente traz muitas informações pra você, hoje tem o nosso WhatsApp com todas as mensagens, denúncias, beijos, peixinhos, coração explode, fotos dos casais, das crianças, prêmios, hoje também tem o nosso Agora Premiado, né? O Agora Premiado vai oferecer, oferece todos os dias um bom prêmio pra você, um bom presente, assim, é um presente do nosso programa pra você que tá nos assistindo, nos acompanhando diariamente aqui pela TV em Tempo, uma programação ao vivo que chega até aí em Parintins, né? Alô, povão de Parintins, alô meu povo de Parintins, de Quari, hoje eu quero receber de vocês as mensagens do WhatsApp, hein? Pessoal aí de Quari, de Parintins, quero receber hoje no programa as mensagens, as fotos aí da cidade de vocês, entrem em contato através do nosso WhatsApp que já está no ar aí, o Josemar, que já está organizando as nossas mídias, né? É só mandar mensagem, mandar foto aí de Parintins e de Quari, hoje queremos esses dois lugares em especial. Com 11 horas e 1 minutinho, a gente fica aqui ansioso esperando pela sua foto, pelo seu vídeo, os nossos quadros também estão esperando pela sua foto, pelo seu vídeo, você que tá querendo aí ter aquela dublagem da Tia Talcó pra sexta-feira, não se esqueça que você pode mandar aquele vídeo, daquele flagrante que você pegou da sua mãe, da sua irmã, da sua tia, sem causar discórdia na família, viu minha gente? Vamos todo mundo no amor, vamos todo mundo na tranquilidade, na paz, mas é legal porque a Tia Talcó sempre faz uma dublagem show de bola e a gente se diverte com as dublagens da Tia Talcó. Falou do Olha Quem Vem Pro Almoço, você falou? Não, não falei ainda do Olha Quem Vem Pro Almoço, que também é um quadro que você pode participar, como é que é, Walter? Pois é, Olha Quem Vem Pro Almoço também é fácil de participar, basta entrar em contato pelo nosso WhatsApp, telefone 993-5127... 991-5353-7959. Eita, quase o negócio começado, porque eu tô tão emocionado, tão emocionado com esse quadro, porque esses primeiros sou eu que tô participando, mas em breve a Márcia vai estar também participando. Porque eu preciso fazer a refeição, eu preciso comer, porque o ser humano nasceu, porque a boca foi feita foi pra comer, como diz a Ingrid, como diz a Ingrid Formoso, boca foi feita pra comer, pra beijar também, né? A pessoa também beija em casa, tá? Vou logo avisando. 11 horas e 2 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos embora lá, vamos embora saber o que a gente preparou pra você que tem do outro lado, você que tá ligado com a gente, a gente preparou muitas informações pra você, E uma delas, por exemplo, a gente começou o programa hoje falando desse clima tranquilo, mas a chuva tem causado problemas para moradores do Armando Mendes, da zona leste de Manaus. Toda vez que a chuva chega, é uma preocupação. O Igarapé transborda e as casas ficam ali alagadas. E eles já vivem essa situação, como você tá acompanhando aí nas imagens, há pelo menos 20 anos. Às vezes a gente fica irritado com uma chuva rápida no caminho do percurso do trabalho, você imagina viver nessa situação por 20 anos. É muito tempo? Muito tempo, Márcio. E o seguinte, olha, eu estive nessa comunidade, conheci de perto a realidade dessas pessoas. Essas casas foram construídas ali à beira do Igarapé, do antigo Igarapé, da Charpe, ali no Armando Mendes. Mas conheci ali as pessoas que estão convivendo diariamente. É só chover. A dona de casa me falou assim, que toda vez que olha pro tempo, que vê fechar o tempo, o coração acelera logo pelo desespero, né? E aí traz as doenças, doenças de animais, pensionentes e tudo mais, né? Inclusive, olha só, que a Fundação Vigilância, tem mais esse destaque aí, ó. A Fundação de Vigilância em Saúde confirma mais três casos da gripe H1N1 aqui em Manaus. São duas crianças, entre esses três casos, duas crianças e uma pessoa já até morreu. E hoje tem polícia no programa da comunidade também, você que tem do outro lado, na Ronda Policial. A gente vai trazer mais uma apreensão de drogas aqui na capital. Três peruanos e um amazonense são presos em flagrante, no centro da cidade, com nada mais, nada menos que 34 quilos de drogas. Aliás, olha só quanta droga! Os policiais militares, mais uma vez, foram muito ativos, verificaram que estavam em atitude suspeita, foram lá, fizeram abordagem e acabaram tirando 34 quilos de drogas de circulação. E ontem a gente já tinha falado sobre apreensões de drogas, de armas de fogo, né? Esses casos vêm aumentando cada vez mais, inclusive saiu uma nota aí da Secretaria de Segurança falando desses três primeiros meses, o aumento de apreensão de armas de fogo. Foram 37% comparado ao ano passado, né? Isso aí é pra gente já ir se inteirando do que vem por aí, né? Pra gente ir sabendo das informações que são pertinentes ao envolvimento com o tráfico de drogas. Vamos mudar de assunto agora pra falar de esportes, sabe por quê? Porque hoje a gente vai saber mais também dos detalhes desse confronto que vai acontecer aqui em Manaus, na Arena da Amazônia. Flamengo e Vasco da Gama vão se enfrentar na Arena da Amazônia e com certeza vão levar muitos torcedores de Manaus a prestigiarem esse jogaço que vai acontecer aqui em Manaus. Todos esses detalhes a gente vai conferir hoje aqui no programa agora, viu, Marcelo Asmar? E hoje tem também o segredo do cofre! Temos um computador com oferecimento do Manauara, suprimentos de impressão. Fica ligado na dica, fica ligado na animação. Sabe aquela animação quando o Walter faz o Agora Premiado, que ele desaloca, a pessoa grita do outro lado o nome do patrocinador efusivamente, assim, alegremente? Você que tá aí do outro lado quer dica, vai ligar, vai atender a ligação também, assim, fazendo animação. Chama todo mundo pra sala, que afinal de contas é um computador, né, Caboclo? E um computador não é pra todo mundo, não. E pra gente poder ter as dicas do diretor, a gente tem que acertar esse computador aí em cheio e tem que bater o telefone animado. E claro, também tem aí o Agora Premiado nesse programa de hoje, né, Walter? O Agora Premiado sempre oferecendo muita coisa boa. Olha a vinheta do Agora Premiado aí, você que tá assistindo aqui o Agora, já acompanha, já fica sabendo que hoje você pode ganhar, pode ser um bolo, pode ser um almoço. Então é um almoço ou um jantar, de preferência aí de quem for participar, né? Exatamente. Não se esqueça que o nosso WhatsApp já está conectado com você, não se esqueça que os nossos telefones também já estão esperando pela sua ligação. 330739-51, 3307-39-52. Nosso WhatsApp 99153-79-59. Estamos todos aqui ligados, conectados nas nossas redes sociais, nos nossos telefones pra receber a sua ligação. Você que quer participar dos nossos quadros, fique ligado, porque esse programa já começou. Tá no ar, né? Audiência total aqui pela TV em Tempo em toda Manaus, no interior aqui do Amazonas. Você sempre acompanhando o jornalismo dinâmico aqui da TV em Tempo. Logo cedo tivemos o boletim com informações. Duas edições do boletim pra você ficar muito bem informado. E agora temos aqui o compromisso com a comunidade, com o jornalismo comprometido com a comunidade, mostrando as dificuldades, mostrando também polícia. Polícia, roda policial. Mostramos política, mostramos futebol, esporte, tudo isso, diversão, alegria, cultura, pra você que tá ligado no programa da comunidade. A gente vai pro rápido intervalo. Pois é, são 11 horas e 7 minutos. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Aguarde só um instantinho. E daqui a pouquinho a gente vai mostrar a situação da comunidade. Você que tá aí, a denúncia da comunidade, na tela do programa. Olha só, é já já. E aí E aí E aí E aí E aí